Meu nome é Francisca, eu chamei aqui o Notícia da Manhã para mostrar a situação aqui da nossa vila, na Vila Madre Tereza, onde nós nos encontramos completamente abandonados, ilhados. Deveria ser uma área de lazer da comunidade, mas onde fica o campo de futebol, existe apenas mato por todos os lados. Estamos na Vila Madre Tereza, no bairro Pissarreira 1. A maioria das ruas aqui não tem asfalto ou calçamento. Repare que há apenas pedaços de rua calçadas. Alguns locais são intrafegáveis. Vieram aqui o pessoal da prefeitura para falar que iam fazer o calçamento, inclusive fazer o calçamento dessa rua aqui, que já consta num documento que nós temos em casa, que essa rua aqui já é calçada e não existe calçamento nenhum. Na época chuvosa, a situação é ainda pior. As ruas baixas ficam alagadas. Tem uma grota real ali que só está muito, é muriçoca, é mosquito da dengue, tem muito. Sem calçamento e com ruas cheias de lixo, os moradores reclamam que às vezes é difícil chegar ou sair de casa. Tem gente, os meninos para passar para o colégio é a maior situação do mundo. O calçamento não foi colocado, não foi colocado e não aparece ninguém. O menino vai para a escola, é uma complicação para ir para a escola porque não tem transporte para levar, porque não entra transporte aqui. Ninguém quer entrar aqui porque o calçamento só vai por incompleto.